Ô coringa Vamos lá que merda isso E Magno Costa Falando de amor Hoje nós vamos sair juntos Nós vamos ficar, se prepara então Não quero perder nenhum segundo Quero sentir logo, eu te ter no colchão Você sabe que pra mim você sempre foi tudo Você mora aqui dentro do meu coração Você sabe que pra mim você sempre foi tudo Hoje eu quero sentir, vou sentir o teu tesão Galantirazinho de bola Que se eu nos torna, sempre é daia Ninguém sabe que a minha cara é a minha cara é a minha cara é a sua vida A minha cara é só, eu não vou te encontrar Hoje nós vamos sair juntos Nós vamos ficar, se prepara então Não quero perder nenhum segundo Quero sentir logo, eu te ter no colchão Você sabe que pra mim você sempre foi tudo Você mora aqui dentro do meu coração Você sabe que pra mim você sempre foi tudo Hoje eu quero sentir, sentir o teu tesão Vai, eu te ter no colchão Vai, eu te ter no colchão Você mora aqui dentro do meu coração Você mora aqui dentro do meu coração Vai, eu te ter no colchão Vai, eu te ter no colchão Vai, eu te ter no colchão A minha cara é só, eu não vou te encontrar Vai, eu te ter no colchão 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 Vai, eu te ter no colchão